Música Música Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao PodBrand, podcast sobre design, estratégia e inovação. Em 2024, celebramos uma ocasião marcante, os 99 anos do movimento Art Deco, uma força estética que revolucionou o design e a arquitetura. O PodBrand, alinhado com os princípios de inovação e elegância que caracterizam o Art Deco, presta homenagem a este movimento que transcendeu o tempo, influenciando a forma como percebemos e criamos beleza. Sou Maurício Medeiros, consultor em design estratégico, mentor e autor do livro Árvore da Marca, simplificando o branding. Nossa conversa aborda o território dinâmico do marketing e do design, que trata da construção de marcas. As teorias psicológicas e as percepções sobre o comportamento humano oferecem uma riqueza de insights que podem ser aplicados para criar estratégias mais profundas e significativas. Ao explorar as complexidades do inconsciente coletivo de Carl Jung, os arquétipos definidos muito bem no livro The Hero and the Outlaw, e as revelações sobre as nossas motivações de compra em a lógica do consumo de Martin Lindstrom, podemos desvendar camadas adicionais de entendimento sobre as marcas e como elas se conectam com o seu público. E para abordar este tema, recebemos hoje Ciro Rocha. Ele é o CEO e fundador da Enredo Brand Innovation. Ciro traz uma perspectiva única sobre a interseção entre psicologia e branding. Eleito o profissional destaque do ano pelo Prêmio Brasileiro de Design, conferido pela AB Design, Associação Brasileira de Empresas de Design, onde tive a honra de prestar consultoria por alguns anos. Sua formação abrange administração pela Universidade Federal de Goiás, extensão em strategic marketing pela HEC Management School na Bélgica e um MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. É um estrategista de marcas cujas ideias e soluções criativas transformam a maneira como as empresas constroem a diferenciação significativa entre produtos e serviços, aumentando o valor percebido e influenciando a decisão de compra do consumidor. Ciro, seja muito bem-vindo. Maurício, muito obrigado pelo convite. Sou um grande fã do podcast e também da sua história. É um prazer gigantesco estar aqui participando com vocês. Excelente, Ciro. Eu é que agradeço a aceitação do convite. É uma honra de ter hoje no Podbrand. Entrando no tema, os arquétipos, conforme explorados por Carl Jung e mais tarde detalhados por autores como a própria Margaret Mark e Carl Pearson no The Hearing and Outlaw, representam padrões universais de personagens que residem no inconsciente coletivo. Essas figuras arquétipas, que incluem o herói, o fora da lei, o sábio, entre outros, desempenham papéis significativos na narrativa de marca, oferecendo um caminho para as marcas se conectarem com seus públicos em um nível emocional e até mesmo psicológico. Ao invocar esses arquétipos em sua estratégia, as marcas podem transceder o simples posicionamento de mercado para tocar na essência das experiências humanas compartilhadas entre marca e usuários. Então, eu te pergunto, o que significa e como você vê a aplicação dos arquétipos na diferenciação da personalidade de uma marca? E ainda, se tu poderia nos dar alguns exemplos de marcas e como elas adotaram os arquétipos para estabelecer esta conexão emocional mais significativa com o público? Maravilha. Eu sou apaixonado por esse tema. Antes de cursar administração, o meu grande desejo era ter feito psicologia. Então, eu sou muito fascinado. E eu tive contato com essa estrutura metodológica, essa abordagem de arquétipos, pela primeira vez em 2008, 2009, um pouquinho depois que a própria Margarete traz isso no livro. E é curioso porque eu vi isso em uma abordagem diferente para design de serviço. Acho que vai se conectar muito com o que nós vamos falar aqui. Arquétipo, na minha leitura e aplicação prática no dia a dia, como você bem colocou, Marius, vem desse reflexo de inconsciente coletivo, das projeções que nós temos sobre outras pessoas e que outras pessoas têm também sobre nós de um jeito muito inconsciente. Para explicar isso de um jeito bem didático aqui para clientes, por exemplo, que não têm contato com essa abordagem, eu uso muito os símbolos de animais. Então, o que significa, por exemplo, uma cobra? O que aconteceria se você visse uma cobra exatamente agora na sua frente? Em termos de sentimento. O primeiro sentimento é ameaça, vem um pouco de medo. É natural. Isso, acho que independente da cultura, você que está aí na Tailândia, tem uma proximidade realmente maior com outras formas em que esse animal é explorado, se convive com. Mas independente disso, tem essa leitura de ameaça. E a outra pergunta é como é que você se sentiria com um leão aqui? Qual é a perspectiva que você tem? E essa imagem de um leão é de poder, é de força, é de domínio. E é interessante olhar para essa abordagem de inconsciente coletivo porque esses dois animais, em teoria, eles são muito ameaçadores, caso você esteja diante deles. O leão mais ainda, né? Você não consegue correr. Então, essa projeção de inconsciente coletivo, ela é, de alguma forma, explorada, e passa a ser explorada em marcas, a partir dessa publicação incrível do Herói Fora da Lei, né? Do Rio and Out Walk, para, de alguma forma, criar conexão emocional ou aspiracional com esse público. Então, marcas que utilizam isso muito bem, que são unânimes, quando se trata de exemplos, nós temos a Nike, que traz esse lado muito aspiracional, né? Just do it. Vai lá e faz, traduzindo muito bem essa linguagem de ser heróico, né? Você é o grande protagonista. E existem inúmeras maneiras de se falar a mesma coisa através dessa abordagem de arquétipo. Acho que isso ajuda muito nessa construção de personalidade. As marcas constroem identidade também a partir de características que são correlatas às personalidades humanas. Daí a relação entre os arquétipos de Jung com o branding. Então, podemos dizer que uma marca, ela é mais simpática, ela é mais amorosa, ela é mais carinhosa, mais acolhedora, né? E a gente tem vários exemplos. Por exemplo, o Comfort sempre tem uma noção de acolhimento, de maciez, de cuidado, né? E aí, podemos ter vários outros exemplos daquilo que a gente consome no dia a dia e relacionar isso com características que são das pessoas. Exatamente. Acho que uma relação interessante para se olhar para a máquina de arquétipo é essa construção de projeção, né? O que significa ter um leão dentro de um escritório? Então, significa aquele sentimento de status e de poder. Da mesma forma que significa ter uma imagem da Virgem Maria no escritório. Você está passando também uma outra mensagem de esperança, de muita leveza. E o interessante de olhar para esse universo é entender que as marcas elas são, as marcas que nós consumimos são projeções daquilo que nós somos, né? da manifestação da nossa personalidade ou daquilo que nós gostaríamos de ser, independente de categoria. Você me falou sobre confort, nós fomos pensar em homo, né? Nós estávamos comentando aqui sobre filhos, eu tenho duas filhas pequenininhas, e se eu eventualmente usasse um sabão em pó em casa, no surf, por exemplo, à medida em que a minha filha nascesse, eu ia mudar completamente. não, só é homo. O homo traz esse aspecto também de cuidado, de carinho, de conforto, mas sob a ótica de liberdade também, isso já faz bem. A escolha de um carro diz muito sobre isso, porque pode ter carros na mesma categoria de preço, carros ali nos seus 200 mil, 300 mil, e ele pode ser um Jeep que vai te remeter a uma imagem mais exploradora, remetendo esse arquétipo, pode ter uma Mercedes também nesse mesmo preço, para remeter essa imagem também de status, você pode ter, não no Brasil, mas fora, um Tesla que vai trazer essa ideia de inovação, um Jetta ou algum carro da Volkswagen que vai trazer esse aspecto mais de carro popular sem ser, então isso é muito interessante. É só para deixar mais claro para as pessoas que não conhecem sobre os arquétipos construídos a partir da psicanálise, da própria estudo da psiquiatria que Carl Jung fez, são 60 arquétipos que distinguem traços, características individuais das pessoas, mas que podem ser mais agrupados, não agrupados, mas concentrados em 12 que são os mais predominantes, não agrupados porque os 60 são individuais e esses 12 fazem parte dos 60, no entanto, são os que mais prevalecem, então a incidência ou a moda, não no sentido da construção estética, mas a moda da estatística, que é aquilo que mais prevalece, são esses 12. E de fato, o inconsciente coletivo, aquilo que Jung trouxe talvez como maior inovação do seu pensamento, do comportamento e da mente, é aquilo que nós nos agimos e nos comportamos de maneira que não é consciente a nossa percepção, e sim, simplesmente agimos daquela forma, porque acreditamos e porque fomos ao longo do tempo condicionados àquela situação, àquela característica. Isso não significa uma situação ruim, podemos falar de situações muito boas. então, só para dar uma contextualização um pouco mais clara para as pessoas que nunca tiveram contato com esse tema. Na sua visão, qual é o desafio em equilibrar o uso dos arquétipos na estratégia de marca sem cair em estereótipos ou simplificações excessivas? Esse é um tema fundamental, principalmente quando marcas trabalham eventualmente com fornecedores diferentes e quando temas que estão na moda, não usando moda estatística, mas numa tendência que estão sendo levantados, acabam sendo muitas vezes incluídos dentro de narrativas sem que necessariamente uma marca tenha essa elasticidade para absorvê-las. Eu diria que uma marca ela nasce sempre de uma causa que vai se manifestar de maneiras diferentes. desde o seu traço de personalidade na sua comunicação e o arquétipo vai, como você bem disse, direcionar como é que eu reajo a determinadas questões tanto de mundo como de determinadas provocações. E é muito comum que se confunda essa representação de inconsciente coletivo com o estereótipo. Eu acho que o grande risco quando você eventualmente traz essa confusão passa por primeiro não ser verdadeiro. A principal estratégia de uma marca é de fato a verdade. É fundamental que todo mundo esteja muito ligado no que acontece em termos de mundo capacidade de resposta de um ativo importantíssimo para toda e qualquer empresa hoje mas não é porque isso virou um tema que eventualmente você precise tratar sobre. Uma marca que nunca falou de diversidade por exemplo e sempre teve um aspecto mais inocente ela não consegue e não poderia levantar uma bandeira de diversidade do ponto de vista mais veemente e agressivo. Uma marca que nunca teve como bandeira uma causa ou luta SG por exemplo ela não pode do dia para a noite se tornar o Greenpeace e ir para as ruas olha nós precisamos preservar de um jeito que eventualmente seja incoerente com a sua forma de agir. Acho que o grande risco e a dificuldade de equilíbrio entre essa perspectiva de arquétipo estereótipo passa muito pela forma como a marca vai participar de conversas que são fundamentais e relevantes temas que estão no nosso dia a dia. O conceito do inconsciente coletivo que eu mencionei antes e introduzido pelo Jung ele sugere a existência de uma parte da mente que ela é compartilhada como a herança dos nossos antepassados e contém arquétipos e memórias que pode-se dizer universais e essas teorias abrem portas para a compreensão mais profunda de como as próprias marcas podem ressoar em um nível subconsciente com o seu público tocando em temas como desejo e medos universais que se conectam com as pessoas. Ao alavancar esse poder inconsciente coletivo as marcas têm oportunidade de criar mensagens que não apenas atraem a atenção mas também se ancoram profundamente nas experiências compartilhadas. Então de que maneira você acha que o entendimento do inconsciente coletivo para as empresas para as marcas pode ser usado para aprimorar a estratégia da marca garantindo que a sua mensagem ressoe em um nível mais profundo com o público desejado? Que baita pergunta, Maurício. Existe nesse conceito a lógica do self da personalidade e da sombra que exatamente são esses medos e é fundamental para uma marca que queira ter uma mensagem verdadeira e que ressoe na alma das pessoas essa compreensão e entender que muitas vezes você expor uma vulnerabilidade e o medo é também uma estratégia fundamental porque isso vai tocar todos nós temos medos é um grande desafio da vida moderna você conseguir equilibrar e mergulhar numa autoconsciência para entender como interagir existem partindo do princípio de que o arquétipo nos ajuda a pertencer a determinados grupos ou nos projetar a determinados grupos você consegue ver bons exemplos de marcas trazendo esse equilíbrio com mensagem e projeção por exemplo de poder ou de status nós contamos sobre Mercedes mas é incrível o que uma caneta mão blanca conseguiu fazer em termos de mensagem também então muitas vezes sentindo tendo a consciência de que uma pessoa que não pertence a um ambiente de status demais de pessoas que são super representativas eventualmente vou participar de uma reunião com empresários muito grandes ou público de governo o fato de você ter receio de ser rejeitado nesse ambiente ele muitas vezes encontra um conforto em colocar uma caneta mão blanca aqui no seu bolso e passar uma mensagem de que estamos na mesma posição então esse é o maior medo medo de não ser aceito medo de não pertencer da mesma forma quando se pensa em grupos mais rebeldes eu estou indo hoje na verdade para o South by Southwest que é um evento de inovação que acontece em Austin todo ano e assim que eu chego no aeroporto a primeira vez que eu fui eu me deparei com uma mensagem Keep Austin Weird então mantenha Austin um lugar estranho isso se manifesta em tudo então de repente se eu chegar como eu estou aqui agora de roupa social que eu estava em outra reunião num outro contexto desse jeito lá eu vou me sentir completamente fora do aquário mas se eu coloco um óculos a IBAN eventualmente isso já me insere num contexto de liberdade maior se eventualmente eu coloco uma bota que me remeta a alguma coisa de rock isso me coloca também num no centro de pertencimento a uma comunidade e esse é também o medo acho que independente do arquétipo existe esse medo de ser rejeitado de maneiras muito diferentes seja rejeitado pela incapacidade de executar alguma coisa seja rejeitado porque eu estou num ambiente que todo mundo é tatuado e eu não sou seja rejeitado porque alguém escalou Everest e o máximo que eu consegui fazer foi dar duas voltas no parque então esse equilíbrio entre o medo a expectativa versus a essência e o seu autoconhecimento esse self ele é o reflexo para se criar basicamente o que marcas utilizam hoje que é a persona quem é a persona a imagem que eu quero me projetar e o bacana disso hoje é que nós nos projetamos muito de acordo com a situação o ruim disso é que as marcas cobram risco muito grande de não serem autênticas nas suas mensagens querendo conversar talvez com todas as pessoas em contextos diferentes então isso eu acho que é um bom exemplo é interessante o exemplo que tu trouxeste da mão blanca realmente as marcas elas emprestam pelo contexto da personalidade criada pela própria marca e muito mais até pela percepção que as pessoas têm sobre o que essa marca significa em qual território elas estão presentes na mente das pessoas elas emprestam segurança status quo pertencimento inclusão de determinados grupos daquilo que então é valorizado aí vem a questão do inconsciente coletivo como valor importante dentro desse estudo todo do branding tem um exemplo interessante que eu utilizei na semana passada aqui pra se referir a um projeto esse projeto envolvia causas ESGs e foi poxa a gente precisa fazer com que isso seja sexy pra ser atrativo porque existe óbvio uma causa central de olhar pro mundo mas ninguém compra um Tesla porque ele é sustentável não é a primeira definição não é o primeiro gatilho de decisão se compra porque por um acaso tem um carro que é muito lindo que é esportivo que é veloz e que a maneira de te inserir também um grupo que te torna uma pessoa cool é ser também sustentável é ser um carro 100% elétrico então você começa a construir features por trás como o carro autônomo ou é um carro que basicamente é todo controlado por um painel um display pra te fazer ser uma pessoa mais legal esse arquétipo do criador esse aspecto de uma pessoa super inovadora e que te diferencia dos outros então ninguém vai olhar pra um dono de Tesla e falar nossa tá ali um ativista ambiental as pessoas vão olhar e reconhecer o dono de um Tesla como uma pessoa bem sucedida como uma pessoa muito na vanguarda e uma pessoa que é descolada então esse exemplo é interessante também quando falamos de Montblanc versus o oposto disso que é uma BIC ver como o simples ato de assinar um documento como foi o caso do nosso antigo presidente no Brasil como a BIC traz uma mensagem de que eu sou do povo versus o cara que era do povo assinou com uma mão blanca então simplicidade é uma estratégia da simplicidade exatamente então isso é muito é é um tema é um tema nós poderíamos discutir pra sempre aqui como ele se manifesta no nosso dia a dia horas e horas e que e que nós nunca nunca ou quase nunca nos damos conta de como nós somos manipulados de várias maneiras diferentes sem perceber é muito estimulante esse tema realmente ele é profundo né porque ele realmente interfere em como as pessoas percebem as marcas e claro é uma estratégia das marcas de construírem um determinado posicionamento se bem que a identidade de marca não é a marca que faz são as pessoas que percebem né nas suas mentes o que as marcas podem fazer é construir um caminho para que esta identificação seja positiva autêntica com seus valores e tudo mais como as marcas podem navegar pela complexidade do inconsciente coletivo sem invadir ou manipular indevidamente as emoções mais profundas das pessoas e ainda quais técnicas ou abordagens você recomendaria para que as marcas que desejam explorarem os conceitos que a gente vem conversando agora na sua comunicação isso tudo com base naquilo que tu mencionaste né na questão do manipular mas pode ser num sentido positivo né de influenciar Perfeito também a gente passa pela relação da comunicação e querer participar de determinadas conversas sem que eu entenda ser fundamental e o grande desafio de toda marca hoje em dia que é a autenticidade usar essa abordagem esse conceito de inconsciente coletivo basicamente significa entender muito bem quem é o meu público o que ele espera de mim o que outras empresas ou marcas não estão fazendo e que eu poderia de alguma forma explorar e o grande ponto ético que eu entendo disso tudo é esse explorar para vender pura e simplesmente versus o explorar como uma abordagem estratégica para se criar de fato conexão né então continuo batendo na tecla de quanto mais verdadeiro se é nas suas convicções mais proximidade você vai ter com esse público e mais engajamento você vai conseguir ter também porque você vai multiplicar essa causa com pessoas que também ressoam uma causa da sua marca que a sua empresa também defende eu entendo que falar sobre inconsciente coletivo com as pessoas e explorar isso também envolve em termos de técnica storytelling né de que formas diferentes eu posso contar a mesma história isso varia demais né então de novo olhando esse exemplo de carro carro qualquer carro ele vai te levar do ponto A para o ponto B né e isso sempre vai ser o objetivo funcional agora eu posso te levar do ponto A para o ponto B com conforto com estilo e aí eu posso vender estilo para eventualmente falar sobre um carro retrô como seria você dirigir um carro da década de 50 e lançar por exemplo uma Kombi né como foi feito para remeter essa história eu posso falar sobre ir despreocupado aproveitando o seu tempo para um carro que vai dirigir para você acho que essa compreensão de como você conta a história a partir de uma crença e dessa autenticidade é uma grande estratégia além de usando esse exemplo de Tesla que nós citamos anteriormente criar um senso de comunidade muito claro que te ajude a contar essas histórias como você nem colocou né Maurício quem constrói o posicionamento acho que pode até ser a empresa mas quem mantém esse posicionamento está longe de ser a empresa ou a marca nós partimos por exemplo do princípio de que existe sempre um emissor e um receptor e o que acontece no meio do caminho da mensagem pura e simplesmente compreensão e ponto de vista o grande barato de construir alguma coisa em conjunto esse senso de comunidade de trazer as pessoas para a conversa que você consegue ter mais sinergia nesse ponto de vista acho que são duas técnicas se nós pudéssemos dizer assim de como trabalhar em conceito coletivo de uma maneira que seja muito genuína contar histórias de fato que façam sentido e envolver os seus públicos na conversa eu vejo dois exemplos que talvez ilustrem bem aquilo que tu mencionaste agora um deles é a própria Apple senso de comunidade a Apple criou um ecossistema de relacionamento entre os usuários dos devices mas sobretudo dos construtores de soluções que são os apps e as pessoas então que interagem com esses apps então a Apple nesse caso ela é um meio de acesso entre terceiros entre pessoas que não se conhecem que a gente nem sabe em geral quem é o idealizador daquele app daquela solução isso é um reflexo enorme e o outro que eu diria que é um exemplo negativo que é o risco de estar no mercado e de tomar decisões erradas é da Budweiser nos Estados Unidos com uma campanha completamente distorcida daquilo que o público dela valoriza que é o americano raiz o texano enfim o cidadão do interior que consome uma cerveja gelada agradável e tudo mais ele não está preocupado pelo contrário ele está preocupado em que essa tese não entre nas escolas ou que acaba influenciando os filhos pequenos coisa do jeito que as pessoas possam tomar essas decisões relativas a gênero e outras questões na vida adulta e aí entra essa questão da você colocou de manipular versus autenticidade e querer forçar a barra seria muito mais autêntico por exemplo para Ambev criar uma nova marca direcionada para esse público e aponta se você nunca defendeu esse negócio de repente uma agência contratada um novo gestor de marca decide ignorar isso acontece muito decide ignorar aquilo que é raiz aquilo que é histórico aquilo que é a verdade de uma marca que foi construída no inconsciente coletivo também de várias pessoas e fala a partir de agora nós somos isso a partir de agora essa é a nossa diretriz tem que se combinar com as outras pessoas por isso esse senso de comunidade ele é tão fundamental no Brasil tivemos um caso também com Volkswagen e o Polo também uma marca que nunca nunca imagina uma marca alemã muito tradicional Volkswagen que nunca tinha levantado esses pontos de repente ela traz isso para um carro que também não dialogava com nenhum tem um tema de diversidade então de novo são naturalmente pautas fundamentais e que que bom que as marcas estão se envolvendo nisso as empresas estão trazendo isso para o seu dia a dia mas se isso não for autêntico se não for genuíno o risco ele é muito grande como você colocou em Bando Maison eu acho que esse exemplo ele pode ilustrar muito bem a importância das empresas contratarem uma empresa de design de branding para ajudar no processo de construção e consolidação de posicionamento e de uma marca com valor muitas vezes as ações de marketing são muito intempestivas são vislumbram visibilidade isso não necessariamente está relacionado a raiz da marca a essência da marca casualmente eu menciono sobre esta lógica no meu livro Árvore da Marca que eu justamente faço a analogia entre a constituição de uma árvore e suas partes e a construção da marca e suas dimensões então todo todo o processo analógico que facilita o entendimento então as pessoas não precisam entender de branding elas precisam fazer a analogia entre o que é a raiz o tronco enfim os galhos as folhas as flores os frutos enfim tudo que está relacionado a isso e aí sim tem um entendimento então acho que é relevante as empresas contratarem empresas de branding para dar sustentação para esse processo eu acho que essa analogia essa analogia da árvore ela é muito feliz né Marius porque na prática que nós estamos falando sobre raiz e fruto é poxa eu não consigo fazer com que uma macieira dê abacaxi ou pera do dia para a noite né porque isso é realizado então essa raiz esses valores eles acabam trazendo isso assim se no inconsciente coletivo eu entendo que um pé de laranja vai dar laranja eu não vou simplesmente fazer um enxerto aqui de repente esse pé de laranja vai começar a me dar limão não é assim que funciona então você comentando sobre essa abordagem da árvore eu acho que ela é fundamental muito 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 interessante tu estarás recebendo meu livro em breve quando retornares do South by Southwest o livro estará aí estou ansioso explorando a vanguarda do comportamento do consumidor que foi o estudo e que resultou no livro a lógica do consumo do Martin Lindstrom ele introduz uma revolução na compreensão das motivações que estão por trás das decisões de compra através do neuromarketing e isso nós estamos falando de anos e anos atrás esta técnica que foi inovadora naquele momento que combina neurociência e marketing permite uma análise na época sem precedentes do entendimento do cérebro dos consumidores revelando gatilhos subconscientes que influenciam o comportamento de compra e esses estudos possivelmente maior inovação no campo desde as teorias dos arquétipos do Jung elas desvendam uma dimensão na maneira como as marcas podem se conectar com o público então te pergunto como os insights da obra lógica do consumo e da tese do Martin Lindstrom podem ser aplicados para desvendar os verdadeiros motivadores que estão por trás das decisões de compra e como isso influencia a construção de uma estratégia de marca eficaz é muito interessante você falar sobre como isso de fato transformou o mercado eu conheci o Martin Lindstrom por um acaso em 2009 9 ou 10 ou talvez 8 antes disso não me lembro em um evento que foi realizado em São Paulo chamado HCMS for Management e por um acaso esse cara que eu não conhecia ele estava lá dando uma palestra ao lado de outra pessoa fantástica que eu também não conhecia que é o Dan Riel ambos falam sobre comportamento e quando eu assisti exatamente isso que foi o lançamento desse livro na época eu fiquei completamente fascinado porque porque a lógica do consumo o subtítulo é mentiras e verdades do porquê nós compramos algumas coisas alguma coisa parecida a isso e ele foi apresentando essa palestra como de fato nós somos manipulados tanto para o bem quanto para o mal para tomar determinadas decisões e eu posso incorrer no risco aqui de não citar exatamente a lógica do consumo porque eu li absolutamente todos os livros do Martin Linsor e sou fascinado por tudo que ele fala envolve muito o aspecto de sensações então ele dá alguns exemplos de coisas que eu fiquei chocado na época como o esforço de um laboratório nos Estados Unidos para produzir a crocância de sucrilhos para que sucrilhos conseguisse ter o barulho o crunch quando se mastiga que nenhum outro cereal matinal teria então passa por esse ponto tudo é muito pensado por trás e um outro exemplo interessante fala sobre as suas sensações também como explorar isso quando se entra em um McDonald's no mundo inteiro e você tem o mesmo cheiro e Maurício contando a minha experiência na Tailândia nós ficamos quase um mês na Tailândia chegou um determinado momento que minha esposa falou nossa vamos comer outra coisa porque tudo aqui tem curry pedimos uma pizza e a pizza era temperada com curry no dia seguinte eu falei pelo amor de Deus vamos comer alguma coisa sem curry e eu entro no McDonald's eu entro no McDonald's e tem exatamente o mesmo cheiro familiar que é o cheiro do que eu vejo por exemplo em Goiânia ou São Paulo ou qualquer outro lugar do planeta que eu já tenha entrado em um McDonald's isso traz não só a sensação de familiaridade mas aquela certeza de que poxa isso aqui eu estou em casa é um alívio então Martin Limson fala muito sobre isso e ele desdobra isso essa teoria em vários elementos diferentes desde de cores e como a cor influencia a distinção de uma marca dentro de um universo onde tudo se parece muito igual exemplo como o Nubank conseguiu ser tão distintivo no mercado extremamente concorrido e dominado por grandes players reforçando uma cor roxa em um universo de azul, amarelo e vermelho que teoricamente passam credibilidade então desconstrói essa visão de que o vermelho com o amarelo não dá fome dá fome porque você viu McDonald's fazendo isso há muito tempo na sua vida então absolutamente tudo é muito manipulado na nossa visão e o fascínio desse livro para mim vem disso de como eu posso pensar em cada ponto de contato para que cada ponto de contato ele reforce uma mensagem em específico por exemplo o cheiro do McDonald's com essa familiaridade a fotografia de um Big Mac para mostrar que de fato é grande ou o molho especial do Big Mac para trazer esse aspecto de segredo por trás isso se valoriza muito ou o fato de brigar com o Burger King para criar inimigos isso também valorizar minha marca uma estratégia que é muito utilizada pelo próprio Nubank eu sou inimigo dos bancões ou da Pepsi com a Coca então recebeu realmente fascinante e eu diria que ter assistido esses dois transformou muito a minha vida e me deu a convicção de que eu queria fazer exatamente isso desde sempre na minha vida e o meu aspecto de querer estudar psicologia lá atrás enquanto graduação veio exatamente para olhar para esse universo de comportamento de consumo e que eu não sabia que existisse isso como profissão então para mim foi uma surpresa gigante eu tinha meus 20 anos é os estudos dentro deste campo evoluíram muito existe uma profundidade de teorias e estudos e análises por eye tracking que são observação do movimento dos olhos inclusive em vitrines de lojas e devices e aplicações que se utilizam para poder identificar um comportamento padrão ou o reflexo das pessoas em relação a uma determinada situação para daí poder ajustar isso no varejo está muito evoluído sobretudo o varejo de alimentos como supermercados que foram talvez os precursores desses estudos de comportamento de consumo mais científico vamos dizer assim na prática isso já há bastante tempo ele citava nesse primeiro estudo que ele estava começando a testar a reação do cérebro com grandas e fotos como o cérebro reage vendo determinadas fotos isso ainda com sensores imagina pessoas sentadas assistindo eletrodos e eu acho que essa era a beleza de se falar sobre marca lá atrás de despertar sentimento e isso tem tudo a ver com o nosso tema aqui de consciente coletivo e de arquétipo porque eu entro de fato nas vísceras de sentimento de projeção e de medo e que eu sinto que isso se perdeu porque hoje é sempre o copy que vende é sempre a mesma fórmula para se fazer alguma coisa e de fato vende mas não se constrói engajamento dessa forma nós temos aqui na enredo uma divisão de arquitetura que é voltada para arquitetura corporativa e design de varejo onde se baseia absolutamente tudo nesse aspecto de cheiro de marcas de para onde nós por onde nós queremos que um cliente passe dentro de uma jornada e que ele nem sabe que ele está que ele está seguindo e que ele está frequentando você vai começar aqui o varejo sempre teve muito isso como você colocou supermercado aquele aquele M&M's que tem no final ali que está na boca do caixa que ela compra por imposto tudo isso é pensado e é um facinho sim essa essa importância do design de ambiente né do varejo sobretudo que tem uma interação direta um ponto de contato muito íntimo com as pessoas ele tem uma relevância muito grande vou dar um exemplo eu numa certa oportunidade de nós contratamos um arquiteto uma empresa de arquitetura muito famosa que é responsável por toda a criação das lojas da Prada e da Miu Miu desde o início em que a Prada entrou nessa nessa nova gestão da Miu Tia Prada que é o o estúdio Bacchiocchi que fica em Aridzo na Itália então quando a gente foi lá para fazer a reunião para brifar o nosso projeto de loja chamou a atenção um detalhe que para eles tem muita relevância existe um andar que somente tem acesso a alguns arquitetos e a equipe da Prada porque lá estão sendo não só criadas as novas lojas mas existem as maquetes os protótipos reais em tamanho real das lojas que vão ser lançadas daqui dois três anos talvez esse tempo esteja cada vez mais curto porque hoje em dia a gente procura soluções mais rápidas e não tão a longo prazo mas enfim o acesso era proibido a qualquer pessoa que não fazia parte daquele contexto dado a importância da construção isso é é impressionante porque quando nós vemos alguma coisa sendo lançada nós não fazemos ideia do volume de hipóteses que foram levantados lá atrás do nível de estudo das coisas que poderiam ter sido evitadas mas não foram porque simplesmente o contexto era outro então essa velocidade ela impressiona muito de repente um tema entra em eu acho que ganha uma densidade muito muito grande uma relevância muito grande do dia para a noite da mesma forma que ele deixa de ser daqui dois, três meses e eventualmente quando uma marca é lançada uma loja lançada ela está pensando muito óbvio olhando para a tendência mas é sempre é sempre um risco acho que é uma dificuldade para todo mundo que está envolvido em todo tipo de projeto de gestão de marcas e de empresas é muito forte o visual merchandising do varejo é determinante bem nós iniciamos agora o pinga-fogo são três perguntas que eu faço a todos os convidados quais são as virtudes do empreendedor de sucesso? olha eu acho que para todo empreendedor ele ele deveria ser ele deveria ser de sucesso porque é uma é uma dor muito grande acho que a virtude principal é acreditar naquilo que você está fazendo deixar a parte financeira em segundo plano é sempre uma consequência para tudo na vida e você não dá muita bola para o que está acontecendo ao seu redor é muito comum que a gente se perca que o empreendedor se perca de um plano ou de um objetivo porque ele vê alguém fazendo determinada coisa ou alguém falou alguma coisa que não seja uma ação programada para aquele momento então você eventualmente vai entrando em vários micro caminhos que vão te levar talvez aos mesmos lugares mas com uma distância maior e um tempo muito maior e o que eu aprendi ao longo de 12 anos empreendendo é que timing é fundamental então se você planejou alguma coisa provavelmente esse plano ele precisa acontecer dentro do que você previu de uma forma ou outra então resiliência né sonho sonho suor e resiliência Maurício muito bem o que diferencia os sonhadores dos fazedores coragem coragem é um micro intervalo né entre você decidir levantar da cadeira e de fato você levantar acho que são coragem é fundamental e a última o que é design eu não vou trazer nenhuma definição acadêmica mas eu pra mim eu não sou um designer por formação né e pra mim o designer sempre teve uma função fundamental de equilibrar expectativa e funcionalidade então basicamente qual é a expectativa que eu tenho sobre alguma coisa ou sobre uma loja sobre um produto e como isso de fato é entregue e se reflete no meu sentimento acho que o designer ele tem muito dessa função podemos pegar ali da etimologia do desígnio e etc né mas eu acho que o designer ele tem um poder muito grande de transformar alguma coisa naquilo que ela nasceu pra ser e que talvez talvez ela nem soubesse excelente nós entramos agora numa das sessões mais pesquisadas no nosso site que é indicação de leituras quais livros impactaram a tua trajetória Ciro bom Martin Lindstrom o Lógica do Consumo que é um que nós falamos aqui e eu trouxe um do lado que se não me engano é o segundo livro dele chamado Brand Sense também do opa também do Martin Lindstrom que ele vai dissecando muito o que significa marca no dia a dia olhando pra todo empreendedor também eu acho que empreendedor ele precisa entender muito de gestão e muito de negócio estrategista de marcas mais ainda então é impossível falar sobre estratégia de marca sem entender estratégia de negócio e aí eu recomendo um livro que é um clássico chamado High Output Management que é do Andy Groove é o CEO da Intel que resolveu mudar todo o negócio e aqui ele traz muito framework de gestão no Brasil é o gestão de alta performance estou com uma lista grande aqui viu Maurício excelente previsivelmente irracional esse livro não era um livro antigamente foi um artigo que acabou se tornando um livro do Dan Ariely e é uma pessoa que na prática ele viveu o que é tomar decisão versus alguém tomar decisão por ele então um cara que resolve se dedicar ao estudo de comportamento depois economia comportamental quando ainda adolescente ele tem o corpo praticamente todo queimado e passa anos numa maca num hospital e que todo dia a enfermeira precisava trocar as ataduras e aí ele não conseguia falar com o corpo todo queimado a enfermeira sempre falava pra ele olha eu vou tirar aqui rapidinho que é pra você sentir menos dor e na cabeça dele ele falou assim caramba mas tirar rápido dói muito e ele começa a se dedicar ao estudo entre as pessoas preferem uma dor intensa durante um período curto de tempo ou uma dor mais moderada durante um período maior então é um livro que fala muito sobre como o nosso inconsciente acaba tomando decisões e tentando justificar essas decisões com racionalidade é um livro muito interessante interessante um outro livro fundamental pra todo mundo que busca entender comportamento é Misbehaving Richard Teller também muito interessante Poder dos Momentos é um livro legal demais do Chip do Dan Heath também que eu acho hat se não me engano e aí tem um tem um outro livro que eu indico todo mundo que empreende é um livro que eu presenteio pra vários amigos chamado O Lado Difícil das Situações Difíceis do Ben Horowitz ele é um dos grandes nomes do Vale do Silício e ele conta a dificuldade e a solidão que eventualmente os empreendedores tem e passam pra se tomar decisões é um livro de uma leitura muito 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 autêntica muito visceral não é um livro feito pra pra vender é um livro como se você estivesse trocando uma ideia com o mentor e eu acho interessantíssimo que cada capítulo ele abre com um com um trechinho de alguma música de rap hip hop americano falando sobre esse lado difícil e essa analogia né empreender de fato um estilo de vida e e é é uma delícia mas é difícil pra caramba tem o Nudge também que é do mais um do Richard Tyler também que é Nudge que é muito interessante fala sobre gatilho né e também fala sobre os gatilhos na nossa própria vida como é que nós tudo tudo comportamento né com base em que nós tomamos as decisões e esse livro nos ajuda a identificar em quais situações nós estamos sendo talvez manipulados ou induzidos então acho que minha lista fecha por aí tem tem muitas excelente isso já me gerou uma curiosidade enorme já aumenta minha lista de livros a serem lidos falando sobre sobre leitura em específico já que essa é uma uma sessão né eu sou posso leio muito desde que desde que eu tive posse de um Kindle por exemplo acho que multiplicou demais a minha leitura sobre temas muito diferentes eu acho que pensar em marca eu acho que pensar em construção de estratégia passa menos pelos frameworks teóricos que sim precisam existir para validar cada decisão mas é uma dinâmica de se entender sobre absolutamente tudo né e não em níveis de aprofundamento como especialista mas essa dinâmica de comportamento de negócio de estratégia de decisão acho que é fundamental para para se trabalhar com coisas que mudam o tempo inteiro mas o comportamento eventualmente ele permanece permanece com as suas mesmas motivações há muitas décadas né e só tem em conta maneiras diferentes de manifestar isso é eu também valorizo essa transdisciplinaridade de conhecimentos né o próprio design como disciplina que a gente trabalha é transversal então isso já por si só nos coloca já numa posição de buscar o conhecimento de áreas complementares distintas né ou que trazem inspiração ou que trazem reflexão como este livro que tu comentaste agora há pouco um recado para quem nos assiste para facilitar o acesso de todos nós disponibilizamos os links destes livros diretamente aí na descrição além disso eu convido vocês a explorarem a nossa sessão livro no site podbrand.design lá nós reunimos uma curadoria com mais de 300 livros recomendados por nossos convidados não deixem de conferir e o link também se encontra na descrição bem e indo para o final eu trago a pergunta do Roberto Palmeira que é o idealizador e diretor de sonhos do Instituto ROPE é um projeto voluntário e que se dedica a realizar sonhos de pessoas acometidas do iminente risco de vida sobretudo por doenças como câncer e que esteve na semana passada no podbrand ele formulou essa questão sem ter ideia de que seria você o nosso próximo convidado a pergunta dele qual é o seu sonho? doído né essa pergunta é o tipo de pergunta que nós nunca temos resposta e refletindo sobre ela talvez mude na verdade ela muda muito de acordo com a nossa com o nosso momento de vida e idade acho que meu sonho ele de alguma forma é muito ambicioso e muito simples Maurício eu diria que é continuar vivendo com energia e com saúde para que eu consiga também explorar o máximo de uma autenticidade da vida que eu estou vivendo acho que essa talvez seja a maior ambição humana você aproveitar a vida com as suas belezas entendendo que ela tem os seus desafios e não cair na tentação de deixar de ser você mesmo porque o mundo te cobra 100% das situações que não seja assim acho que minha grande ambição e sonho seria isso ter saúde energia continuar fazendo aquilo que eu acredito ajudando diretamente e indiretamente milhares de pessoas E se você pudesse fazer uma única pergunta ao nosso próximo convidado qual seria? Passa talvez pela minha resposta eu estou com 37 anos com duas filhas pequenas então minha vida e minha visão de mundo tem mudado bastante talvez lá atrás se tivessem me perguntado qual que é seu sonho e o sonho passaria por ter inúmeras realizações e ganhar muito dinheiro e quem sabe eu já quis ser por exemplo o Dave Groove adoro música sou um fãzaço do Foo Fighters e quando eu vejo eu li a biografia dele que é incrível também eu vejo cada coisa que esse cara passou no fim ele só foi ele mesmo então muitas vezes a gente fica talvez projetando alguma coisa futura ou passada vários cis para tentar ser alguém que nós não somos mas eu tenho curiosidade como é que seria passar um dia na pele do Dave Groove como é que seria o meu dia então a minha pergunta ela passa por isso se você pudesse escolher qualquer pessoa no mundo para viver um dia da vida dela qual pessoa seria essa legal essa pergunta é surpreendente é uma pergunta inusitada ao longo destes setenta episódios que nós estamos completando hoje curioso eu também estou curioso muito bem Ciro foi um privilégio abordar todo esse tema do branding da psicologia de consumo contigo hoje as tuas perspectivas e a própria experiência enriqueceram muito a nossa compreensão sobre a interação entre as marcas e as mentes te agradeço profundamente por compartilhar teu conhecimento conosco e por se engajar com o propósito do podbrand que é ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor versão obrigado estou muito muito honrado muito feliz com a conversa conversa boa demais e de fato compartilhando muito o propósito de ajudar cada vez mais pessoas eu estou muito realizado por estar com você obrigado obrigado a todo mundo que nos assiste acompanha excelente até a próxima oportunidade um grande abraço Ciro tchau até a próxima sonhadores e fazedores espero que este episódio com o Ciro Rocha tenha inspirado cada um de vocês a olhar para as marcas e para o design de uma maneira mais profunda e conectada convido todos a visitar o nosso site podbrand.design para explorar este e outros conteúdos dos episódios dos nossos convidados anteriores todas as pessoas e marcas e o design se conectam de alguma maneira então não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e compartilhar este episódio sua participação é essencial para que mais histórias como as de hoje possam alcançar e inspirar ainda mais pessoas nos encontramos no próximo episódio onde a arte encontra a estratégia para criar o extraordinário aqui no podbrand o podcast do design do design Legenda Adriana Zanotto